Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu não tô muito bem hoje, porque eu tô com muita raiva. Tem gente que não tem o que fazer, não caça nem uma lavagem de roupa, nem um terreiro pra ciscar, e fica falando da vida dos outros. Gente, isso é pra quem fala, não é pra quem não fala, não. Pra quem fala de bem, fica quietinha aí, que eu oro por vocês. Mas, gente, é chato você amanhecer o dia. Nações, gente, pelo amor de Deus, parem com isso, gente. Pelo amor de Deus, parem com isso. Isso não tá existindo, gente. Como é que vocês fazem isso com as pessoas? Eu sou mãe, eu vivo com meu filho. E vê certas pessoas que não tem o que fazer na vida e vivem de desgraça dos outros, desejando acontecer. Postando foto do meu filho, dizendo que meu filho tá apelando pra família, que tá tendo alucinado, dizendo coisa que não tá acontecendo. Viu? Não é da vida dele, com esposa e filho, não. Tô falando do que postaram aí, as montagens que fizeram. Pelo amor de Deus, parem com isso. Presta bem atenção, viu? Presta bem atenção. Pare de tá inventando coisas com a vida dos outros. Entendeu? É um recado de mãe. Mãe que cuida dos filhos, mãe que tá com raiva de tudo isso que tá acontecendo. Se não for pra desejar o bem, que esqueçam. Entendeu? Se não for pra ajudar, não atrapalha. Tá? Meu filho tá muito bem, graças a Deus. Muito bem de saúde. Tá, sentido tá, porque ele perdeu o filho dele. Entendeu? É outra história. Mas do que estão falando, eu tô falando do que tá acontecendo. Do que postaram.